Que pena que terminou, nós continuamos animadas, animados no trabalho do Senhor. Nós aproveitamos o momento para agradecer a presença dos visitantes. Como gratidão pela sua presença em nosso meio, teremos ao fundo a saída o pastor Fernando, que poderá entregar algum material se assim quiser. Nós nos encaminhamos para a bênção, os pastores e colegas estão postados nas laterais e nós seguimos a ordem conforme ela está prevista aqui, com a saudação, o benedicamos e a bênção. O Senhor esteja com vocês, esteja com você também. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor, olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém, amém, amém. E pedimos que aguarde um pouquinho para que os pastores saiam. Atrás deles a presidente com o estandarte da Liga, depois os estandartes dos departamentos, das regiões. E aí então o público todo pode sair. E aqueles que estão nos visitando hoje, se quiserem levar um livrete, conforme foi distribuído, onde o pastor Fernando Uvo está lá à saída, aguardando-os com alegria. Pessoal, antes de ir embora, alguém perdeu o crachá do hotel. Está comigo, tá? Apartamento 216 e o final do nome é Ela. Estava lá no fundo do saguão. É, os estandartes vão pelas lacunas. Milhas do Paraguai são estandartes que vão aqui à frente, ao meu lado direito. Milhas do Paraguai são estandartes que vão aqui à frente, ao meu lado direito. Milhas do Paraguai são estandartes que vão aqui à frente, ao meu lado direito. Milhas do Paraguai são estandartes que vão aqui à frente, ao meu lado direito. E nos deixe e trazemos para as almas salvar E com tudo queremos teu amor provar Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos Com a voz te louvamos, com os lábios servimos E nos deixe e trazemos para as almas salvar E com tudo queremos teu amor proclamar Com tudo que somos inteiros A ti nos salvemos, Senhor Chamar, chancear e viermos Servir-te com zelo e fervor A bênção vem dar na igreja e no ar Na história de fé e de amor A bênção vem dar na igreja e no ar Na história de fé e de amor Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos Com a voz te louvamos, com os lábios servimos E nos deixe e trazemos para as almas salvar E com tudo queremos teu amor provar Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos Com a voz te louvamos, com os lábios servimos E nos deixe e trazemos para as almas salvar E com tudo queremos teu amor proclamar Com tudo que somos inteiros A ti nos salvemos, com os pés te seguimos Te amaste a sear e viemos Servir-te com zelo e fervor A bênção vem dar na igreja e no ar Na história de fé e de amor A bênção vem dar na igreja e no ar A história de fé e de amor A boneção vem dar na igreja e no ar Anicas e de amor Amém. 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 Amém.